Morar em condomínio tornou-se sinônimo de segurança e tranquilidade. Porém, com o aumento da violência, quadrilhas especializadas têm tirado o sossego dos moradores e os procedimentos de segurança até então utilizados deixaram de ser seguros. Muitos residenciais passaram a serem manchetes de jornais. Se no seu condomínio não há controle e registro do fluxo de moradores e prestadores que entram a pé, nem dos veículos que entram na garagem. Se muitos veículos pegam carona no portão de garagem. Se a comunicação entre os moradores e as rotinas do dia a dia ainda estão no papel. Se os custos com portaria estão muito altos e soluções alternativas precisam ser encontradas. A D&S Sistemas Eletrônicos, com mais de 11 anos de experiência na área de segurança de acesso em Fortaleza, apresenta o D&S Experience. Um espaço com tamanho real de uma portaria de condomínio que, dispondo de uma linha completa de equipamentos de segurança, atende às necessidades desse tipo de residência. Realizamos projetos personalizados para todo tipo de condomínio com soluções simples e completas e com valores que cabem no seu orçamento. Venha conhecer no D&S Experience os mais novos recursos de segurança que poderão ser aplicados no seu condomínio, como portaria automatizada, controle de acesso de pedestres através de biometria, leitor de tag, leitor de senha, sistema de QR Code, catracas para prestadores de serviço, intertravamento para portões sociais, sistema de identificação de veículos através de controle remoto digital, cartões de proximidade, sistema de cancelas anti-carona, display de mensagem, orador, aplicativos de segurança e muito mais. Conheça sem compromisso as principais novidades em segurança no D&S Experience. E deixe seu condomínio moderno e seguro. Agende sua visita pelo número 3943595. Aguardamos você!